Nunca pensou que fosse ser assim Eu tô morrendo, passando a festa Me acelerando, tudo que eu me entendi E não me engano, não me engano, não me engano Sua amanteiga de mim, já não sei Eu era lindo, eu era grande, eu era grande Eu era grande, eu era grande, eu era grande Eu era grande, eu era grande Eu quero toda a morte de você Quero toda a morte de você encontrar Quero toda a morte de você, meu filho Quero toda a morte de você, meu filho Quero toda a morte de você, meu filho Eu era grande, eu era grande 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se inscreva no canal.